Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um quiz MPP. Quadro esse que acontece toda terça e quinta nesse mesmo bate-canal e nesse mesmo bate-horário. E como funciona? Na segunda a gente libera uma questão para você, o nosso quiz, resolver e desenvolver ainda mais a matemática, o raciocínio, as matérias exatas. E na terça, 3h15, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, tem a correção. Na quarta, outra questão, outro quiz. E na quinta, a correção. Eu espero que esse quiz você tenha acertado, que é um quiz muito legal de calendários. Eu vi nos comentários muita gente botando, meu Deus, vou ter que pegar a folhinha, a folhinha de calendário para resolver. Mas não, tem um método para você resolver isso. Agora lá, olha só, você lê isso daqui, se você nunca viu o método MPP, o nosso método de ensino, sabendo que dia 11 de janeiro de 2021 foi uma segunda-feira. Podemos afirmar que o dia 7 de setembro de 2021 será uma. Aí você, meu Deus, cadê a folhinha, eu não vou chegar. Família, antes de eu virar professor, eu também ficava assim. Mas depois que eu virei professor, eu vi que tem uma técnica, eu desenvolvi uma técnica para você chegar nisso daqui. E essa técnica, os meus alunos estão usando. Só que primeiro de tudo, é usar a primeira técnica do nosso método, que é o método dos 50. Show de bola? O que é o método dos 50? É onde você aprende a interpretar. E por que o nome é método dos 50? Uma vez que você aprendeu a interpretar, tem no mínimo 50% da questão na mão. Agora vamos lá. O que é isso? É sublinhar para interpretar. Vem comigo. Sabendo que dia 11 de janeiro de 2021 foi uma, segunda-feira. Podemos afirmar que o dia 7 de setembro de 2021 será uma. Aí você, meu Deus. Galera, método dos 50, sublinhar para interpretar. Primeiro a gente sublinha, sublinha, 11 do 1, segunda, 7 do 9 será uma. Galerinha, isso daqui é um problema de calendário. Deu as datas com o dia da semana, é o problema que nós chamamos de calendário. De repente, venha no seu edital como orientação temporal, tá bom? Calendário. Aí, beleza, interpretei. E agora, Renato, como é que eu faço para resolver? Aí entra a nossa segunda técnica, que nós chamamos de técnica R, que é o quê? Estudar, revisar e exercitar. Nós ensinamos o nosso curso, estuda, revisa e exercita. Estuda, revisa e exercita. E aí, galera, você aprende a resolver as questões mais rápidas. Por quê? Calendário, a gente tem algumas situações para fazer. Tem o lance de dividir por 7, tem o que eu ensino mês a mês e ano a ano. Então, nesse caso, ele quer, ele deu que 11 de janeiro foi uma segunda, ele quer 7 de setembro do mesmo ano. Então, a gente vai usar a técnica do mês a mês. O que é a técnica do mês a mês? Olha para cá, olha para cá, presta atenção, vem comigo. Técnica do mês a mês, vem comigo, ó. Olha só, ele disse que 11 de janeiro foi uma segunda-feira. Galera, eu posso encontrar a mesma data daqui a um mês e saber qual dia da semana ela cai. Por exemplo, ontem de janeiro, eu consigo achar qual foi o dia da semana que caiu 11 de fevereiro sem olhar a folhinha. E eu consigo também achar o dia que caiu 11 de março sem olhar a folhinha. Eu consigo achar o dia 11 de abril sem olhar a folhinha também. Eu vou te ensinar já. Eu consigo achar o dia 11 de maio sem olhar a folhinha. Eu consigo achar o dia da semana que caiu 11 de junho sem olhar a folhinha. Eu consigo achar o dia que caiu 11 de julho sem olhar a folhinha. Eu consigo achar o dia 11 de agosto sem olhar a folhinha. E eu consigo achar o dia 11 de setembro sem olhar a folhinha. Imaginado, por que você só foi até setembro? Porque eu quero encontrar o dia 7 de setembro. Então, se eu encontro qual dia da semana caiu o dia 11, eu consigo chegar no dia 7 de setembro. Como? Assim, 10 de setembro está aqui, é um dia antes, tá? É um dia antes. 9 de setembro está aqui, dois dias antes. 8 de setembro está aqui e 7 de setembro está aqui. Show do milhão? Aí é só eu voltar. Vamos supor, se aqui caiu uma, sei lá, sexta-feira, aqui vai cair, se aqui caiu uma sexta-feira, aqui vai ser quinta, quarta, terça, segunda. Eu chego tranquilamente, tá bom? É isso que eu vou fazer. Tá bom, Renato, é isso que tu vai fazer. Mas tu não me ensinou ainda. Galera, isso, vou até aparecer de novo aqui. Pega a sua mão e bota 3. Os meses do ano, fica assim com a mão, tá? Só vai dar certo se tu ficar assim. Os meses, vou até tirar aqui da minha mão, 3. Os meses do ano, eles têm 31, 30, 29 ou 28 dias. 29 e 28 é fevereiro. Se o ano for bissexto, tem 29. Se o ano não for bissexto, tem 28. Aqui nós já vimos que 2021 não é um ano bissexto. Por quê? Para ser um ano bissexto, divide por 4. Aí tu vê, tá bom? 2021 é um ano bissexto. Como 2021 não é um ano bissexto, o nosso querido e saudoso fevereiro tem apenas 28 dias, tá? 28 dias. Churibola? Janeiro tem quantos dias, galera? 31 dias. Beleza? Janeiro tem 31. Se tu não sabe, aqui, ó, macete da mão. Em cima, 31. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Volta agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Março tem 31 dias. Vou botar até de outra cor aqui, porque eu gosto de botar as coisas coloridas, tá bom? Tá de verde. Janeiro tem 31 dias. Eu tô te falando isso, tu já vai entender, cara. Depois que tu entender, tu não vai errar mais. 28 dias. Março, 31 dias. Abril, 30 dias. Vamos fazer organizado, que a gente vai rapidinho com o que eu vou te ensinar. Maio, 31 dias. Junho, 30 dias. Eu só vou botar aqui os meses que acabam, tá? 31 dias, julho e agosto, 31 dias. Aí, setembro. Setembro tem 30 dias, mas eu não preciso colocar porque eu paro nele. Só boto os que vão acabar. Aí, vamos lá. O que você vai fazer? Eu já boto... Ih, eu tô botando e você não viu, né? Tá aí, ó. Tudo que eu falei tá aí. Eu tô botando e você não viu, beleza? Agora, olha só, família. O que você vai fazer? Galera, na sua mão. Na sua mão. Agora, eu venho aqui. Na sua mão. Três. Os meses do ano, nós vimos que eles têm 31, 30, 29 ou 28. Então, você vai começar com 31. Cara, pra você... É muito simples. Pra você encontrar o mesmo dia da semana, no mês que tem 31 dias, o mês que acaba tem 31 dias, é só você pular três dias da semana pra frente. Como assim? Vamos lá. Olha aqui, ó. Janeiro tem 31 dias. Então, se 11 de janeiro foi segunda-feira, pra eu encontrar 11 de fevereiro, qual o dia da semana que cai, é só eu ir mais três dias pra frente na semana. Mais três. Aí vai ser, ó. Terça, quarta, quinta. Então, 11 de fevereiro caiu numa quinta. Aí, se der certo sempre, é só toda vez. Só toda vez. Confia no pai. Beleza? 31 dias. Show de bola? 31 dias. Maravilha. E aí? Se o mês tiver 30 dias, Renato? Cara, com 31 dias, pensa comigo aqui, ó. Com 31 dias, eu vou três dias da semana pra frente, com 30 dias eu vou o quê? Tiro um dedo. É só ir descendo os dedos. Então, vamos lá. Faz assim. Por isso que eu falei do dedo. 31 dias. São três dias da semana pra frente. Se o mês tiver 30, cara, 31 pra 30, eu tiro um dia. Eu tiro um dedo. Então, é só ir dois dias da semana pra frente. E se o mês tiver 29, Renato? Cara, do 30 era 2. 29, eu tiro um dedo. Um dia da semana pra frente. E se o mês tiver 28? Cara, 29, eu tiro um. 28, eu tiro um dedo. Zero. Quando o mês tem 28, a gente não vai nenhum dia da semana. É o mesmo dia da semana. De repente, você nunca reparou, mas se você pegar o fevereiro e março, até o dia 28, quando não é 26, é o mesmo dia da semana. Então, vamos lá. Sabendo disso, a gente vai resolver. Beleza. Janeiro, a gente sempre olha pro mês que acabou. Janeiro acabou. 31 dias. Pra achar 11 de fevereiro, que é o próximo mês. Mais três dias pra frente. Era segunda, terça, quarta, quinta. Agora, fevereiro tem 28 dias. 28 dias, galera, é mais zero, né? Faz na mão, ó. 31, 30, 29, 28. Opa, zero. Mais zero. Ou seja, 11 de março, também é quinta. Agora, vamos lá. Março tem 31 dias. Pra eu achar 11 de abril, eu vou mais três. 31 dias é mais três. Aí, quinta. Sexta, sábado e domingo. Beleza? Ó, abril tem 30 dias. 30 dias, ó. 31 era três. Opa, dois dias. Então, aqui é mais dois dias. Domingo, segunda, terça. Choribola? Legal isso demais. Legal demais. Eu adoro esse tempo. Maio tem 31 dias. Se maio tem 31 dias, são mais três dias. Quarta, quinta, sexta. Maravilha. Junho tem 30 dias. Então, junho, galera, vão ser mais dois dias, né? Vou botar mais dois. Era sexta, sábado e domingo. Maravilha. Julho tem 31 dias. Então, 31 dias são mais três dias na semana. Domingo, segunda, terça, quarta. Tu faz na mão, né? Quarta. Ó, opa. Calma aí. Ó, agosto tem 31 dias. Então, aqui vai mais três, ó. Quarta, quinta, sexta, sábado. Então, aqui é sábado. Legal. Aqui é sábado. Show de bola. Achei que ali é sábado. Pra eu chegar no dia 7 de setembro, é só eu vir voltando. Antes do sábado, é que dia da semana? Sexta. Antes da sexta, é quinta. Antes da quinta, é quarta. E antes da quarta, é terça. Acabou. 7 de setembro, qual dia da semana, galera? Terça-feira. Eu adoro esse jeito. Pô, marca o V da Vitória, letra D. Por quê? Cara, tu faz na mão o negócio. Tu faz o negócio na mão e é isso que eu ensino. Depois que tu treina, 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 como a gente treina no curso, a gente faz isso muito rápido mês a mês. Essa técnica do mês a mês. Show de bola? O que é mês a mês? Achar a mesma data mês a mês. Beleza? Se tu curtiu essa técnica e quer aproveitar um mega desconto do nosso curso matemática pra passar a turbinada 2.0, aproveita. Porque hoje tá rolando uma mega promoção só pra quem tá no grupo VIP do WhatsApp. Se você quer aproveitar esse descontão que a gente tá dando pra você hoje do curso matemática pra passar turbinada 2.0, que é um curso que te prepara pra qualquer concurso que tem matemática, raciocínio e matemática financeira, digita aqui, eu quero, que a equipe vai enviar o link pra você aproveitar. Mas olha só, corre, porque são só 100 vagas. Nesse momento, restam pouco mais de 40 vagas. De 40 vagas, vamos dizer assim. Pouco mais de 40 vagas. 40% de 40 vagas. Pouco mais de 40 vagas. Então, corre, porque é só até as 10 horas ou até quando durarem as vagas. Digita aí, eu quero. Se você tá vendo o link aqui embaixo, já clica e vai embora. Entra no grupo VIP, que a minha equipe tá toda lá pra te ajudar pra entrar pra cá. Você vai ter rota de estudos personalizadas, porque é um curso que te prepara pra qualquer concurso. Você vai mandar uma rota de... Você vai mandar o seu edital e a gente vai te mandar a rota de estudos personalizadas falando exatamente o que tu tem que estudar. Beleza? Então, clica aí. Tô te aguardando. E esse daqui foi mais um Quiz MPP. Se tu curtiu, deixa o teu like aí e joga nos comentários aí. se tu curtiu essa. Tamo junto. Um grande beijo. Semana que vem eu tô de volta nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Um beijo. Até a próxima.